Meu pai queria que eu fosse engenheira química porque onde ele trabalha só tinha uma mulher e ela era química e ela era muito bem-sucedida e tudo mais então o sonho dele era que eu fosse engenheira química para ter essas regalias que talvez essa moça que ele via no trabalho dele tinha mas era o sonho dele não o meu eu sempre fui muito entrona sempre participei de tudo de todos a gincana de tudo sempre participei de tudo na escola foi um treinador de atletismo na sala de aula perguntando se alguém se interessava e tudo mais que ia ter um treino tal hora não 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 aí eu não tô fazendo nada vou pedir minha mãe para ir né ela falou tem certeza não sei o que eu falei não eu quero ir aí eu fui e aí daí eu peguei gosto foi tudo muito rápido em três quatro meses eu fui para esse brasileiro eu fiquei em terceira brasileira e não para mim não tinha instalado ainda que o ai sou atleta não não tinha não tinha isso na minha cabeça ainda não naquela época eu acho que a minha ficha só caiu assim de atleta profissional mesmo que era isso que eu queria para minha vida quando eu vim embora para São Paulo contigo aqui eu tinha um alojamento eu tinha um auxílio de alimentação eu tinha pista para treinar eu tinha um grupo de treinamento que eu nunca tive um grupo de treinamento eu sempre treinei muito mais eu e treinador do que um grupo de atletas isso é muito importante e aí a gente foi conquistando a gente traçava os objetivos e a gente foi conquistando a gente foi alcançando as nossas metas eu e meu treinador junto hoje a gente ele é meu pai assim é um país é um real eu acho que o sonho de toda atleta o sonho de toda atleta é uma olimpíada eu acho que qualquer atleta que você perguntar qual é o maior sonho ser atleta olímpico toda atleta tem sonho de ser atleta olímpico quando a gente viu que você tinha possibilidade de estar nas olimpíadas querendo ou não é um sonho fora da caixinha né para todo mundo é uma realidade próxima mas ao mesmo tempo você você acredita desacreditando eu acho que a minha minha ficha só vai cair quando eu tiver lá tinha muito tempo que eu não parava para pensar sobre a minha vida então quando a gente reflete em tudo que a gente já passou a gente tem um sentimento de gratidão de ter gratidão por tudo que eu passei de ter gratidão pela minha família da onde eu vim do meu relacionamento da minha irmã ter gratidão do treinador que eu tenho da estrutura que eu tenho eu tenho então eu acho que é importante foi muito importante isso para mim E aí E aí E aí